O Jornal AMM de hoje recebe aqui no estúdio o ex-chefe da representação regional do Ministério da Cultura de Minas Gerais, Aníbal Macedo. Aníbal, bem-vindo ao estúdio. Obrigado, prazer estar aqui. Aníbal, então, em termos de cultura, eu queria saber como é que você vê essa fusão do Ministério da Cultura com o Ministério da Cidadania. Olha, é complicado quando você quer unir vários ministérios e não puxa um fio condutor. É óbvio que o presidente foi eleito para governar, ele tem que saber o que ele faz e tem suas justificativas. Mas, sem sombra de dúvida, a questão do Ministério da Cultura ter se tornado uma secretaria especial da cidadania, você perde muito em termos de articulação política. Esse status de ministério foi uma coisa adquirida na década de 80. Nós tivemos o ministro Zé Aparecido, na época, assumindo a função, nosso mineiro aqui. E, a partir do momento que o Ministério vai para a cidadania, não só perdemos em articulação, como ainda estamos sem saber qual a política pública que vai vir dessa fusão. O Ministério da Cidadania é responsável por pagamento de Bolsa Família e, ao mesmo tempo, por uma política cultural que, num governo liberal, deveria trabalhar muito mais com a articulação para uma capacitação do setor para que ele pudesse se organizar para gerar mais recursos. Aliás, a questão da cultura no Brasil já vem de muito tempo. As pessoas começaram a estudar esse potencial econômico da cultura, da economia criativa, mas a gente nunca teve um elemento catapultador desse processo. Sempre tivemos algumas políticas, mas muito pequenas, perto do potencial que nós temos. E eu creio que esse momento onde a gente vai para uma secretaria de um Ministério de Cidadania, a gente tende a perder a possibilidade de dar esse avanço, ter esse avanço na política cultural. Nós não sabemos o que vai ser feito do Sistema Nacional de Cultura, nós não sabemos dos editais que, nos últimos tempos, começaram a resgatar muito da nossa cultura popular. Depois de muito tempo, as pessoas começaram a entender que cultura é um espaço de aproximação social, de sentimento de pertencimento social, e a gente não sabe para onde essa política caminha. Eu acho que, nesse caso específico, fazendo aí uma ressalva, a gente poderia ter tido uma fusão com outro Ministério, com uma outra área, onde a gente pudesse buscar uma elaboração melhor dessa questão do planejamento e, principalmente, da questão da economia, olhando por um viés meramente liberal. Potencial nós temos, e temos muito. Certo. Agora, em Minas Gerais, a fusão com o turismo, você acha que fica melhor? Mexe com as paixões. Esse é o primeiro ponto. Eu tenho conversado com vários atores, tanto do turismo quanto da cultura. Em alguns casos, ambos se sentem desprivilegiados. Mas nós temos mais da metade de todo o patrimônio edificado tombado do Brasil em Minas Gerais. Nós temos quatro dos 14 patrimônios mundiais em Minas Gerais. 14 no Brasil, 4 em Minas. Nós temos os circuitos turísticos que dão uma ideia de territorialidade para o território mineiro, que é muito interessante. E os circuitos turísticos trazem para a administração pública o apoio da iniciativa privada que trabalha nessa organização. Ao mesmo tempo, nós temos um sistema estadual de cultura totalmente preparado. Nós temos vários municípios que desenvolveram seus sistemas municipais de cultura, mas falta a eles também um pouco dessa visão de como vamos fazer dinheiro com as nossas atividades. Nós temos quase 500 mil artesãos em Minas Gerais que vivem de outras ações que não sejam a própria arte. Se você pudesse fundir a capacidade elaborativa ou a capacidade organizativa que você tem no turismo e, ao mesmo tempo, você pode dar um viés de treinamento, de capacitação, de entendimento para agentes culturais, para artistas, de como funciona essa ideia de empreendedorismo. e chama a academia, vamos colocar as academias dando apoio a esses territórios de produção, você tem como fazer uma grande limonada disso que, para alguns, é um limão. Eu não tenho a fusão de turismo com cultura como uma coisa negativa num primeiro momento, mas é muito pelo contrário, a gente sempre falava, eu fui vice-presidente, inclusive, do Conselho Estadual de Política Cultural e, no momento que a gente desenhava o sistema estadual, a gente falava muito da questão da transversalidade da cultura em todas as áreas do saber e todas as áreas da administração pública. Eu acho que a gente precisa aproveitar esse momento para entender e estudar melhor toda essa transversalidade. E a gente não pode esquecer que, num momento anterior, as pessoas queriam fundir a cultura novamente com a educação. A cultura é contestadora, ela mostra, é um espelho da sociedade. Já a educação, ela já é mais dentro da caixinha, mais formalizada. Se você volta com o contestador para dentro da caixinha, primeiro você diminui o espectro de trabalho da cultura. Você fica só num ambiente, eminentemente, educação artística. E, ao mesmo tempo, você tira da educação o foco na educação, que hoje nós precisamos, que tem esse foco bastante claro. Então, nós tínhamos várias possibilidades. Se houve essa necessidade de fusão, você tem que buscar sintonias. E eu não tenho a menor dúvida que a sintonia da cultura com o turismo, num Estado como o nosso, é muito mais interessante que a sintonia ou a dissintonia da cultura com a cidadania. Nós temos lá no Ministério do Turismo o mineiro, que se cercou de várias pessoas que vieram da cultura de Belo Horizonte, inclusive. Nós temos lá, só como um exemplo, o Leônidas Oliveira, que foi presidente da Fundação Municipal de Cultura. É uma pessoa, é um arquiteto, conhece muito de patrimônio, estava à frente da cultura em Belo Horizonte quando o Pampulha se tornou patrimônio. Então, você teria a possibilidade de ampliar as ações. Agora, também estamos aguardando, da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, um norte para a política pública. A gente sabe que alguns servidores continuaram lá, o que também é interessante pelo conhecimento que eles têm do setor. Mas, mesmo só fazendo uma ressalva, nos dois casos, acho extremamente importante, tanto o ministro da cidadania, com seus secretários, quanto o secretário de Cultura e Turismo, terem um olhar absolutamente especial para a questão das culturas populares, das culturas de raiz, os indígenas, os quilombolas, porque essas pessoas, essas manifestações, é que fazem a identidade real de Minas Gerais. São essas pessoas que moram nos municípios e precisam, mais do que uma ajuda através de editais e bolsas, precisam ter acesso a um conhecimento que dê a eles condição de planejamento, que dê a eles condição de empreender. Quando eu estive à frente aqui do Ministério da Cultura, nós fizemos várias reuniões, sempre territoriais, e buscando sempre falar sobre isso. É trazer quem faz a arte, quem carrega aquela identidade cultural para dentro de um espectro de territorialidade, mas buscando uma sobrevivência que não seja através de mendicância. Tem gente que ainda acredita muito que temos que dar bolsa, temos que dar dinheiro, temos que ficar... E há muitas histórias que a gente poderia ficar aqui um dia inteiro contando maravilhosas. O Estado de Minas Gerais tem histórias maravilhosas nesse aspecto. Com certeza. Aníbal, eu agradeço a presença aqui no estúdio. E o Jornal AMM fica por aqui. Para mais informações, você já sabe, é só acessar o portal amm.org.br. E aí